Salve, salve galera do Mercado Pet, estamos de volta, é isso aí, segunda-feira, 21 de agosto, pós-feira, tá todo mundo cansado né, todo mundo do Mercado Pet aí cansado, mas que feira de sucesso, parabéns a todo mundo aí da Pet South America 2023 e parabéns a todas as empresas né, que lá estiveram, com stand, fazendo negócio, fazendo network, foi muito bacana, e ó, dia 21 mesmo, falei pra convidado, é o seguinte, não vai embora não, vem aqui, vem dar uma entrevista que a gente vai soltar à noite, nós estamos gravando hoje à tarde, pra soltar às 20 horas, e quem tá aqui, pessoa que vai agregar muito na sua vida, no seu dia a dia, a empresa é top demais, que é a Moara Pereira, e ela vai falar pra você como vender mais pelo WhatsApp, quem não quer vender mais Moara? Quem hoje não usa o WhatsApp pra fazer venda, não é mesmo Jorge? Ótima tarde pra você! Boa tarde, e a voz? Tá com a voz ainda? A minha tá meia pouca! Mais ou menos, não, tá dando! Tá dando, tá bom! Tá bom! Mas vamos lá, Moara, primeiramente obrigado aí pela tua presença, eu que agradeço, conheço a tua história, você vem de outra empresa, muito tempo aí de mercado PET já, muito tempo na, como é que é o nome? PET Moura, na PET Moura, você tem aí um conhecimento muito grande no mercado PET, a galera te conhece, e aí hoje você vai apresentar uma outra empresa, um outro produto, é isso? Isso, exatamente, pessoal, PET me conhece muito pela PET Moura, né, que é o meu know-how aí de anos, eu sempre ali do lado do Franklin, meu braço, eu falo que eu era o braço direito dele dentro da empresa, e hoje eu dei uma estudada e percebi a necessidade do mercado PET tem em aprimorar o uso de WhatsApp e redes sociais, e aí a gente partiu pra uma outra empresa, uma empresa de omnichannel, não vou falar difícil aqui não, prometo... chique, já começou chique, né, é outro nível, né, ó amor, é outro nível, prometo que eu não vou falar difícil, o que que é o omnichannel, né, vou explicar aqui rapidinho, é a integração de diversos canais de atendimento, então hoje o ideal pro seu cliente é o que? Ele, independente de onde ele te chamar, ele conseguir falar tranquilamente com você, né, que é a integração desses canais de atendimento. Seria uma aproximação, é isso? Isso, seja ele via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, via Google Meu Negócio, independente de onde ele for conversar com você, ele vai se sentir bem atendido. Entendi, aliás você falou da PET Moura, vamos mandar um abraço pra galera da PET Moura, pro Franklin, né, pro Felipe, ô Franklin, você tá devendo uma visita, hein, falei pra Moura aqui, ó, pega no pé dele que ele tá devendo uma visita, Você tá vindo aqui, fala do teu trabalho, um cara que trabalha muito também, conhece muito, guerreiraço, né, gosto muito dele, tô esperando tua visita, hein, cara. Referência em regra de negócio PET e software. Não, ele conhece muito. Conhece demais, o cara é um gênio. E vamos lá, Moura, vamos falar então, vamos falar dessa nova empresa que você entrou aí, né, você já, tecnologia já é contigo, né? Já é alguns anos, né? É, alguns anos você dormiu nesse assunto, né? Isso. A Único hoje, a Único Contato PET, ela veio do Grupo Único Contato, o que que é o Grupo Único Contato? É uma empresa que faz gestão de atendimento. Gestão de atendimento via WhatsApp, Instagram, Facebook, a gente tem um know-how aí muito grande em outras áreas, e aí a gente veio abraçar o mercado PET também. Essa profissionalização de atendimento se viu necessária, principalmente depois da pandemia. Acho que eu ia perguntar. É, o boom de atendimento depois da pandemia foi muito grande, o crescimento do mercado também foi muito grande, então eu acho que hoje tem essa necessidade de aperfeiçoar. É porque assim, apesar de tudo estar robotizado ali, é um jeito, vai, robotizado, mas ao mesmo tempo você tá perto do cliente, você tá... Isso, é o que eu falo, a gente não robotiza, a gente humaniza. Humaniza. Isso, você tem a tecnologia. Exatamente. Que a tecnologia é uma inteligência, como é que o pessoal fala, artificial. Uma inteligência artificial. Isso, mas vocês conseguem ao mesmo tempo fazer esse link, né? É isso, fazer essa humanização. Isso, como funciona hoje, né? Vamos falar aqui de WhatsApp, que hoje é um aplicativo que todo mundo tem no celular. Sebrae lançou aí... Muito mal usado pela galera, tá? Principalmente na parte profissional, por isso que a gente tá aqui falando sobre isso, né? Hoje, 99% das pessoas têm no mínimo um WhatsApp no celular. Eu tenho dois. Eu também tenho dois. Eu tenho dois. Então assim... Isso porque não dá pra ter três, tá? Olha, se der, me fala. Porque eu preciso baixar mais um. Fora isso, né? Muitas vezes, muito mal utilizado, como você disse. Mas hoje, o nosso público, pelo menos... Quantas vezes você abre o seu WhatsApp no dia? Nossa! Quantas vezes você procura algum produto ali, chama a pessoa ali pelo WhatsApp? E aí, conversando com os meus clientes, da Moura, ou de qualquer outro segmento que a gente trabalhe, conversando ali, batendo um papo... Meu, hoje o pessoal não tem ideia de quantas pessoas, quantos clientes chamam ele pelo WhatsApp por dia. Não sabe a conversão que é. E hoje essa conversão é muito importante. Porque é o que eu sempre falo, né? Você tem que saber por que o cliente tá entrando em contato com você. Qual a média desse cliente, o canal que ele tá entrando em contato. Se é Facebook, se é WhatsApp, se é Instagram, se é via tráfego pago, orgânico. Toda essa demanda você tem que saber. E por que ele tá saindo. Porque você tem que gerar um funil ali. Porque a gente sabe que hoje é investimento. Porque ali quando o cara te chama no WhatsApp, vamos falar, vai... 50% da venda tá acontecendo ali, né? Tá acontecendo ali. Tá acontecendo ali. Hoje, falando novamente aqui do Sebrae, que eu uso muito como referência, o Sebrae hoje tem vários cursos, inclusive, pra quem tem interesse. São cursos gratuitos, apostilas, plataforma. Só procurar lá no site do Sebrae, você vai ter acesso a isso. E pelo menos 84% da população já comprou alguma coisa via WhatsApp. Nem que seja uma... sei lá, um bolo no seu prédio. Eu tava pensando aqui, eu falei, não, eu não comprei pelo WhatsApp. Não, já comprou. Já te mandaram o link da... A camiseta mesmo. Essa camiseta mesmo aqui da Insider. O cara me mandou o link pelo WhatsApp, eu acessei e fiz a compra. É isso mesmo. Pois é. Não só isso, vou te dar um exemplo da escola da minha filha. A gente tem um grupo lá de desapego. O que eu já comprei de coisa dentro daquele grupo? E assim, é um giro, um mercado que se criou em cima do WhatsApp e é um mercado muito forte e que as pessoas negligenciam. Essa é a palavra certa. Muita gente negligencia. E quem tá prestando atenção nisso e tá investindo nisso, tá saindo na frente do mercado. Tá, e vocês têm uma ferramenta muito top que eu vi, vocês me apresentaram. Até por isso que eu convidei a Mora pra vir aqui. Até pra vocês de indústrias, vocês aí de pet shop, né, distribuidores, conhecerem essa ferramenta. Uma ferramenta muito legal, muito bacana e que vai facilitar muito, né, Mora? Exatamente. Hoje a gente atende todos os segmentos. Seja ele distribuidor ou pet final, clínica veterinária, estética animal, como seja, né. O que que a nossa ferramenta faz? Ela unifica realmente todos os seus canais de atendimento. Então se você tem cinco lojas, tem dez números de WhatsApp, você consegue colocar tudo dentro de uma plataforma só. Ai, que legal. E o que que isso é legal? Primeiro, você não perde métrica. Hoje você sabe qual o seu funcionário que tá respondendo o seu cliente, por que que o seu cliente procurou você, por onde que ele procurou você, se aquele atendimento foi um resultado positivo ou não, se aquela venda fechou, se aquele cliente agendou. E mais do que isso, você ainda consegue fidelizar esse cliente. Caramba, que legal. E agilizar também o atendimento. Porque, o que eu falo? Eu saí do meu home office, da pandemia, voltei pro escritório. Nessa que eu voltei pro escritório, meus cachorros tomavam banho lá toda terça-feira, mudou pro sábado. Eu lembro. Não lembro. Se não é o pessoal do PET me lembrar todo sábado. E como que você faz isso? Hoje o meu sistema, ele consegue te avisar aquela demanda de agendamento 30 minutos antes. Caramba, que bacana. Por exemplo. Então, ali ele dispara, por exemplo. Dispara o banho, dispara uma vacinação. Tem como você fazer o disparo, que é essas mensagens automáticas, afuniladas. Por exemplo, eu consigo colocar lá, separar todos os meus clientes que são cachorros pequenos. E aí eu quero fazer uma promoção em cima daqueles cachorros pequenos. Consigo mandar pra todo mundo, disparado, centralizado. Então vamos lá. O cara tem um distribuidor hoje. Ele é um distribuidor. Ele é um distribuidor. Ele consegue mandar promoção pra esses 5 mil clientes via plataforma. Consegue mandar pros 5 mil clientes via plataforma. Por exemplo, aquela promoção da semana. Sextou. Consegue. Ou, pensando diferente, ele tem um produto específico. Uma vacina que ele só vende pra alguns pets específicos que compram a vacina dele. Se aquilo tiver o cadastro, óbvio, né? Se o cadastro dele tiver refinado, ele consegue mandar só pro público-alvo dele. Entendi. Por quê? Porque aí você não torna maçante. Só pra quem tem interesse, realmente. Só pra quem tem interesse. Exatamente. E não o cara vai olhar e falar, putz, não me interessa. Não é pra colocar de lado. Ah, mas uma propaganda não me interessa. Não, a nossa ideia é realmente atingir o público-alvo. Sempre o público-alvo. É, seria como se fosse uma lista de transmissão. Como se fosse uma lista de transmissão. Só que qual a diferença da lista de transmissão do WhatsApp? Hoje a lista de transmissão do WhatsApp só recebe quem tem você na agenda. Na agenda, é verdade. Quem não tem você na agenda não recebe. Não, e é limitado, né? E é limitado. Se não me engano são duzentos contatos. Duzentos e trinta, um número assim bem baixo. Duzentos contatos, é. Não, o nosso... E ali você não tem... É, não, o que eu falei disso na transmissão é assim. Ali você não tem o contato. Você não sabe quem recebeu, quem não recebeu, quem respondeu, quem visualizou. Você não tem esse controle todo numa lista de transmissão. Não tem. Não tem como. E isso dentro do sistema você consegue... Putz, tem um dashboard maravilhoso que eu sempre falo. Eu sou muito do número, né? Sou supervisora comercial. Número pra mim é a base. É por lá que eu consigo desenhar pra saber ali pra onde que eu tenho que atacar. E você consegue integrar essa plataforma? Pessoal, a gente não conversou, tá? Eu tô perguntando aqui. Não conversamos nada, não passamos nada. Não sei o que ela vai responder. Eu até falei, eu moro, eu não quero perguntar nada, porque eu quero ficar curioso realmente aqui no podcast. Dá pra gente integrar com o site, com plataformas digitais, com outros tipos de plataformas? A gente consegue integrar ela? Sim, consegue. Você consegue integrar hoje 100% com o Google Meu Negócio? Então o cara responde você lá no site da Google, já cai direto pra minha plataforma. No Instagram já cai direto pra minha plataforma. Se você tem um site e ele responde lá no chat inbox do seu site, já cai na minha plataforma. Caramba, que legal. Depois eu vou mandar o contrato pra você assinar. Não, tá assinado já. Já tá assinado, falta só implantar. Verdade. Então o pessoal que tem o e-commerce é top isso aí, né? Pro pessoal que tem e-commerce, a efetividade, a gente fala que a gente tem um número, esse número é real, não é da minha cabeça não, 40% de conversão a mais de venda. Caramba. Por quê? O que acontece muito, Jorge, às vezes demora pra você dar um retorno pro seu cliente. Verdade. E a gente é 100% imediatista. 100%. Tava querendo voltar a treinar, o cara da academia demorou 3 dias pra me responder no Instagram. Esquece, perdeu. Já fechei com outro. Perdeu. Entendeu? Isso falando de qualquer segmento. No segmento pet não é diferente. Não é diferente. Então quando você coloca tudo centralizado numa mesma plataforma, você não tem esse gap de atendimento, não tem esse tempo perdido. Caiu lá, o seu atendente às vezes nem sabe de onde que tá vindo aquele atendimento. Mas ele tá atendendo com a mesma eficiência de qualquer outro atendimento que ele tenha. E como é que foi pra vocês na feira? Como é que foi apresentar esse projeto na feira? Que eu vi que vocês estavam trabalhando bastante lá. Olha, o que eu bati perna naquela feira, vou te contar. E assim, uma coisa que eu até conversei, comentei com você um pouquinho antes. Eu hoje não achei ninguém que faça o que a gente faz no mercado pet em específico. Porque hoje, além da gente ter essa plataforma, que já existe, a gente também consegue fazer uma consultoria. Porque a gente já tem uma especialidade ali nas regras de negócio de pet shop. Clínica veterinária, estética animal e distribuidora. E hoje, não achei nada igual na feira. E a aceitação foi muito boa. Tanto que a gente vai estar aí com estandes nas feiras. BH já tem confirmado. Ah, legal, legal. Pet Noir também, a gente tava falando. Bacana. Espero você por lá, inclusive. Botar lá, botar lá. BH já tá, acho que confirmado. Na nossa casa. Opa, vambora. Tô sabendo que tem umas baladas aí já, gente. O BH é maravilhoso. A gente não tem bar, não. Mas o que a gente tem de bar... Não, é verdade. O que tem de bar é de mulher bonita, com todo o respeito. Porque eu falei pra minha esposa. Eu falei, a mulherada lá sai à noite arrumada, bonitona. É o café com pão de queijo. Não que São Paulo não saia. Não é isso, tá, pessoal? Deixa eu explicar. Quando a gente vai pro interior, quando a gente vai pra Piracicaba, quando a gente vai... Não sei, a mulherada do interior se arruma mais. Em Minas eu senti a mesma coisa. Eu falei, parece que a mulherada vai tomar um café e vai arrumada. É isso que... Mas você sabe que BH é o interior grande, né? É, verdade. Mas eu acho que o diferencial é o que é o pão de queijo. O cafezinho correr na veia. O Chico que fale, né? O Francisco D'Amicos que fale, né? Meu, ó, nós vamos continuar o papo. Deixa eu só falar de alguns patrocinadores hoje, que eu quero que você explique direitinho como é que faz pra pessoa ter esse aplicativo. O aplicativo é um aplicativo? Não, é um site. Um site? Isso, é uma plataforma. Como é que faz pra ter essa plataforma? Nós vamos já conversar sobre isso. Ó, queria agradecer muito a todos vocês que estiveram na PetSalf 2023, tá? Em nome da Ventura Pet. Ventura Pet, TexPet, Fênix, PetLog, PetGrilo, tá? Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que visitaram, tá? Hoje a gente tá fazendo um breve agradecimento aqui, mas durante a semana a gente vai postar muitas fotos, muitos vídeos do pessoal na stand, no stand, tá? Então muito obrigado a todos vocês que estiveram no stand da Ventura Pet. Foi muito legal, foi muito bacana. Tô até sem voz, ó, porque eu cantei pra caramba lá, né? Diz aí. Pavorei, né, galera? Ó, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Vai lá no meu Instagram que tem eu cantando, tá? Pra um cantor, eu sou um bom apresentador. Vamos lá, vai. Agradecer a galera da Ventura Pet, muito obrigado. Coloca. Ó, vamos falar dessa casinha, que casinha não, né? Casão, que foi um sucesso lá na feira. Eu comecei a reportagem da Gazeta dentro dessa casa, tá? Pra vocês terem noção. E o bicho aqui tá gordinho, tá, filho? Então, ó, no casinha número 8, tá? A maior casa do mercado pet. É da Mac Pet, tá? Como é que é? Exager... Exager... Exageradamente grande. Né, gente? Tô em ritmo de feira ainda, tá? Então, número 8. Essa casa sensacional. A que tava exposta lá, que eu fiz a reportagem, acho que foi azul, né? Foi azul, né? Bonita demais. Quinta-feira, na TV Gazeta. Vocês vão ver eu começando a matéria saindo de dentro dessa casa. E é top. Gente, o stand da Mac tava lindo demais. Muito bonito, muito movimentado. A galera felizona. E, Mac, tô esperando aqui os brinquedos também, hein? Né, Gi? A gente viu os brinquedos lá, né? Precisa mandar aqui os brinquedos pra gente divulgar. Tá? Então, você que não conhece, entre agora mesmo no Instagram da Mac Pet. E conheça todos os produtos. Parabéns a todos da Mac Pet também. Vamos lá? Vamos falar do Limpa Patas da Pet Clean. A marca preferida dos pets. Ó, muito legal. Dispensa o enxágue. Não irrita a pele. Ideal pós-passeio, tá? Então, é muito legal. Você que é dog walker, presta atenção. Imagina só que legal. Você tá passeando com o pet. Vai entregar o pet pro tutor. Faz uma limpezinha na pata. É um diferencial, não é? Com certeza. Muito legal. Eu uso isso daí, inclusive, com os meus meninos. Olha que legal. Quando eu vou passear, moro em apartamento, vou lá. Faz a limpeza, a higiene rapidinho, acabou. Então, produto sensacional aí da Pet Clean, tá? Spray higienizador de patinhas. Muito bom, Ariel. Vou trazer um pra você limpar a sua patinha. Tá bom? Top demais. E você também conhece mais produto no Instagram da Pet Clean, tá? Entra lá na Pet Clean. Tem um leque incrível de produtos. Produtos top demais. Parabéns aí, a Pet Clean, pelo trabalho. Vamos pro próximo? Sonicat. Isso aí arrebentou na feira. Pra você que não viu, entre agora mesmo, tá? Na NF Pet, tá? E conheça a Sonicat. Olha só. Fácil de montar. Dispensa o uso de ferramentas. É muito importante. Você pode levar pra casa da sua sogra. E não esquentar a cabeça, tá? Tecido resistente e lavável. Suspenso e confortável. Design moderno e minimalista. Isso? Disponível em três cores. Caraca, não mandaram essa caminha ainda pra gente? Ô Ligia, precisa mandar essa cama pra gente pra gente colocar aqui na mesa, hein? Produto é top demais. Foi um sucesso. Lá na Pet Self, tá? E, cara, é gostoso que é... O que é aquele tecido ali? É uma pelúcia, né? É pelúcia. Fala, menina. Tá cansada? É uma pelúcia. Tá cansada, Júlia? A Júlia tá cansada da feira, gente. A Júlia tá acabada. É pelúcia. Produto de pelúcia. Que mais que a Ligia falou pra falar? Só isso? Tem certeza? Absoluta? Então a Ligia mandou falar que é tecido resistente e lavável. É da NF Pet. O stand da NF Pet tava lindo demais. Tava muito bonito. Produtos de qualidade. Eu sempre falo que eu adoro a NF Pet porque o produto deles são resistentes. Mesmo os portões são diferenciados. A gente conheceu a fábrica, né? Muito diferenciado, tá? Então parabéns aí a vocês do NF Pet. A semana que vem, ó. Eu quero essa... Ô, Júlia, dá um tempo aí. Se organiza aí e põe aqui na mesa, tá? Pode deixar. Vocês não tão merecendo o Pix hoje não, tá? Vocês tão muito devagar. O que que tá acontecendo aí? Pós-feira. Pós-feira? Pós-feira. Vocês tão cansados ainda. Gente, tão acabado. Tão cansado. Eu que tenho 40 e poucos anos aqui, ó. 20 anos, 18 anos, tudo morrendo aqui, gente. A feira bombou. É que eles não tão no ritmo ainda. Não tão na nossa pegada, né, Mora? Não tão no ritmo da feira. Essa geração Nutella aí não é a nossa pegada, né? Primeiro ano de feira dela. Primeiro ano, né? Até ela pegar no ritmo, meu filho. Caramba. Tem mais aí? Próximo bloco. Próximo bloco? Tá bom. Tá bom o próximo bloco. Vamos lá, Mora. Explica pra gente, então, direitinho, quando a pessoa assina a plataforma, como é que funciona. Bom, vamos lá. Como é que funciona hoje a nossa plataforma, né? A gente tem a implantação. A implantação é feita rapidinho. Sistema 100% nuvem. Então, assim, da onde você estiver, você pode acessar. A gente tem dois painéis, duas frentes, né? O do agente, que é aquele do seu funcionário, onde ele vai conversar ali com o pessoal. Ele tem acesso ao básico. Basicamente, o que ele precisa? Responder aos clientes. Com efetividade e agilidade. Então, você consegue colocar dentro do perfil do seu cliente, né? Algumas tags, algumas etiquetinhas, já informando se aquele cachorrinho é grande, é pequeno. Por quê? Agilidade. Meu, o cara me chama, eu não preciso abrir sistema. Eu já sei o perfil daquele cliente pra passar o preço pra ele. Entendi. Já sei qual é o tipo de produto de recorrência que ele compra. Todas essas informações eu consigo ter. Legal. Né? E o do administrador, que é o quê? Número, 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 número. Eu falo que o nosso sistema é fofoqueiro, porque ele conta tudo. Ele conta desde o tempo que o seu funcionário ficou logado, até o tempo de primeira resposta que ele dá pro seu cliente. Caramba! E eu acho que isso hoje é uma das coisas mais importantes que tem no atendimento. Exatamente. E a agilidade, né? Que, meu, se você demora 30 minutos pra responder um cliente hoje... Tá, mas quantas pessoas eu preciso pra trabalhar nessa plataforma? Uma. Uma? Uma pessoa. Você pode começar desde... Eu tenho um funcionário só. Posso colocar. Um funcionário só e eu de administrador. Não, tem só eu. Não tem problema. Pode ser só você. Porque o que a gente precisa saber, né? Qual que é a... Depende também do... Do giro de clientes, né? Que vai ter, né? Exatamente. Você começa a chegar a mensagem. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Uma pessoa não dá conta. É o que eu falo. Hoje eu tenho cliente que tem um usuário só e um administrador e cliente que tem mais de 50, mais de 200. Depende do tamanho do cara. Depende da necessidade do cara. Essa é a verdade, né? Por quê? Porque hoje a gente consegue setorizar. O que é setorizar? Sabe quando você está entrando ali em contato com, sei lá, uma telefonia e ele pergunta se você quer falar com o financeiro? Sim, sim. Se você consegue fazer a mesma coisa dentro da sua... Na plataforma. Exatamente. Exatamente. Então aperte um se você quiser falar com o Max. Aperte dois se você quiser... Isso. E vai filtrando. E vai filtrando. Por quê? Porque aí o atendimento já chega para a pessoa certa com todas as informações necessárias. E o mais legal de tudo, entre uma URA que a gente chama, né? Que é esse atendimento e outra, você ainda consegue colocar para o cara ver o seu layout, ver o seu display, ver o que você tem na sua loja, seguir você ali no WhatsApp, no Instagram. Você pode jogar o link ali. Pode. Vídeo, áudio, tudo você consegue jogando lá. Caramba. Mas o que eu falo que é... É bem interessante, né? É bem legal esse recurso que o WhatsApp oferece para a gente, a gente não usa, né? Não. Quer dizer, vocês oferecem através do WhatsApp, né? Através do WhatsApp. Não só através do WhatsApp, né? A gente consegue fazer em qualquer meio de comunicação. Eu falo do WhatsApp, eu bato muito forte no WhatsApp. Porque eu sinto... Porque é a nossa ferramenta hoje, né? Porque é a nossa ferramenta de venda hoje. Meu, todo mundo vende pelo WhatsApp. Você tem noção se lá fora o pessoal trabalha com isso? Vocês já foram buscar? Sim, o pessoal lá fora, eles usam muito para Instagram. O uso do WhatsApp lá fora não é tão forte quanto no Brasil. Lá é mensagem de texto ainda. Lá é texto ainda. O pessoal adora um SMS. É porque, na verdade, o que acontece? Lá é mais a informação mesmo, né? Oi, tô chegando. Ó, tô indo. Isso. Tô no bar. A gente usa aqui para vídeo, para tudo, né? Para tudo. Mas lá eles usam muito em rede social. Ah, que legal. Rede social lá é muito forte. Aqui também é, né? Mas de formas diferentes. Eu falo que hoje o pessoal costuma demandar da rede social para o WhatsApp. E aí isso acaba sendo, para o cliente ali, às vezes, um pouco desconfortável. E com uma plataforma que junta tudo, que é aquela ideia que eu te falei. De unificar tudo para o cliente. Independente de onde ele estiver te chamando. Porque o que acontece hoje em muitos pets, e eu sei porque eu testo, tá? Antes de entrar em contato com qualquer cliente meu, eu mando o WhatsApp. Eu mando uma mensagem no Instagram. Que é para ver o que ele usa. Quais são as ferramentas que ele tem hoje para eu falar, não, olha, você precisa disso, disso e disso. Então, assim, hoje, muita gente, quando você manda mensagem no Instagram, eu falo assim, chama a gente lá no WhatsApp. Você está falando aqui, seria como se fosse aquele chat que a gente tem. Isso. Por exemplo, no banco. Por exemplo, eu tenho conta no Inter, vai. Ou no Nubank. Aí você entra lá e tem aquele chat que vai conversando com você. Isso, exatamente. Aquilo é uma plataforma. É uma plataforma. É uma inteligência artificial. Putz, mas tem aquele cara que não gosta de conversar com a inteligência artificial. Tem aquele cara que contrata a gente, mas na hora de responder o nosso robô não responde. Cruza o braço e fica esperando. A gente consegue criar ali gatilhos para a pessoa que quer ser atendida por uma pessoa fugir de tudo isso. Caramba, que legal. Porque a gente também tem que pensar num todo, né? É, na praticidade de cada cliente, né? Exatamente. Tem cliente que não tem paciência. Tem cliente que não tem paciência. Eu não imagino a minha mãe conversando com o robô do WhatsApp, não. E minha mãe é nova. Beijo, mãe. Mas não imagina. Eu fico meio impaciente com essas ligações de operadora de telefone. Pois é. Disque 1 para não sei o que. Disque 2. Aí depois que você tá no 9, disque o seu CPF. Aí você fala, puta que pariu, meu. Acabei de... Pois é. Mas assim, se a gente for pensar friamente, vamos pensar no cara que tem uma distribuidora. Ah, sim. Concordo. Se você colocar lá o seu CPF lá no começo, a gente já consegue puxar o perfil dele inteiro. Ah, e é perfeito para a empresa isso. Perfeito para a empresa. É lindo. Não vai ficar aquela correria. Ai, pera um pouquinho. Passa para a marca. Ah, pera um pouquinho. Passa para a marca. Ah, pera um pouquinho. Não, pô. Você já vai e pô. Já finaliza. Já vai direto. Você perdeu. Ganhou tempo. Ganhou tempo. Ganhou cliente. Porque muitos clientes, eles desistem por causa disso. Desiste. E desiste mesmo. Eu mesmo. Já cansei de desistir de comprar no WhatsApp. Porque eu falo, meu, o negócio não vai. Aí não vai, pera um pouquinho. Cai a ligação. Você fala, não, ali é um funil, né? Um funil. Afunila tudo. Afunila tudo. E hoje, quem não aposta em marketplace, vai ficar para trás no mercado. Você pode perguntar, Jorge, para qualquer pet shop hoje que você for visitar. E você está visitando uns por aí, que eu sei. Bastante. Você pode chegar lá para o cara e perguntar assim, da onde que vem a maior parte dos seus agendamentos hoje, da estética? Ele não vai falar que foi pessoalmente. Não, não. Não, o cara chama no WhatsApp. O cara chama no WhatsApp. O cara que não é ponto com é ponto fora. Exatamente. Não tem jeito. Você não é ponto com é ponto fora, meu amigo. Porque não tem como. Não tem como. Hoje o cara faz um tráfego pago ali. Nem seja um tráfego orgânico. Não é. E outra coisa, o tráfego pago se paga. Muito, muito. Paga, se você sabe usar. Souber usar. Muito. Eu falo isso para os meus clientes. Exatamente. Exatamente. Muito. Se você souber usar, gente, e é um valor pequeno, você consegue um baita resultado. Eu sempre falo isso. Consegue, de verdade. E o retorno é, se for feito com eficiência, é rápido. É rápido. Uma ferramenta dessa junto, né? É aí que tá. Essa é a ideia. Não perder cliente. Nenhum. Praticidade, né? Praticidade. Fidelização. Vocês estão com bastante clientes hoje? Graças a Deus. A empresa tem dois anos e meio. A gente é bem forte em outros segmentos. Principalmente no segmento farma, a gente atende diversas redes. E a gente já está atingindo um bom número de clientes. E essa parte de farmácia é a mesma ferramenta. Ela serve para tudo isso. Para farmácia, para pet shop. Isso. Como que funciona, né? Hoje a gente tem a nossa consultoria, que é opcional, mas a gente consegue moldar o sistema para deixar com a cara do seu negócio, que é o mais importante. Então, hoje você fala, não, Moara, olha, eu tenho uma estética. Ou eu tenho um hospital, porque em hospital veterinário se usa muito. É que nem a gente aqui. Temos uma produtora, vai. Isso, exatamente. A gente quer pulverizar na área de indústria. Então, a gente vai focar naquilo, é isso? Exatamente. Foca naquilo. E outra coisa legal, né? Vamos falar aqui do clínica veterinária? Não tem mais aquela gritaria dentro do... Transfere um cliente para o outro, sem precisar ficar falando, ah, chama a doutora no telefone X. Não tem mais isso. Outra coisa que não tem também, funcionário com celular na mão. Gente, é muito chato você chegar em uma loja e está com o cara lá com o celular. Parece que ele não está te dando atenção. É, e às vezes não é isso, né? E não é, às vezes ele está trabalhando ali. Às vezes não, quase sempre, né? Esperamos, né? Mas assim, acaba com isso também. Acaba com isso. E para o administrador, você tem métrica. Você tem número, que é o mais importante. E a partir de quanto tempo, assim, que a pessoa instala a plataforma ali, que ela já começa a sentir aquele resultado, é imediato? Olha, eu tenho cliente que em 15 dias já manda assim, Moara, eu quero dar um upgrade aqui no meu plano e contratar mais agentes. Contratar mais gente. É, porque você consegue ver. Você vai ver. E aí você vai falar melhor para a gente depois. Você consegue ver como que funciona isso efetivamente. Pessoal, é sério isso aqui, tá? É sério. Eu vou testar. Eu vou testar. A Moara fez uma proposta aqui para mim. Fiz. Eu vou testar, vou colocar. E realmente, se eu botar fé, eu vou divulgar bastante, porque eu quero... Você vai gostar. É, eu vou testar mesmo. Não testei. Não testou. Tá, gente? Não testei. Ela está me falando aqui. Ela vem me passar sobre a ferramenta. Realmente, eu vou colocar aqui no estúdio. Vou colocar em outras empresas que a gente tem aqui. E vou testar. E realmente, se for top, a gente vai divulgar muito para vocês. Porque, pô, se vale a pena, né? Se encurta o caminho, né? Vou falar aqui agora, usando você de exemplo. Hoje, você tem duas... Que eu saiba, né? Duas empresas. Você, como administrador, de uma plataforma só, consegue ver as duas empresas, mesmo elas sendo empresas completamente diferentes, sem o seu cliente saber disso. Porque ele vai continuar chamando no número. Para ele, vai continuar aparecendo só aquelas pessoas que ele conversa. Que legal, hein? Mas, como administrador, você tem acesso a tudo. E não perde nada. Quando eu digo não perde nada é... Se o seu funcionário, o seu cliente, resolver ter uma treta cabulosa e apagar tudo... Surtou. 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 Às vezes, acabou o rivotril ali... Vocês estão tomando rivotril aí, todo mundo? Tá tudo em dia aqui? Não, se não tiver, o Jorge vai usar a plataforma mesmo. Tá vendo? Surtou. E apagou tudo? Você vai conseguir ler tudo. Você não perde nada. Caramba. Fofoqueiro. Será que a minha esposa vai usar essa plataforma? É um risco que a gente corre. Caramba. Não, se põe só no business. Não, brincadeira. Não, que legal. Depois me manda o contato dela. Não, não faz isso não. Vou vender para ela. Vou começar a vender. Plataforma, espiã, pega marido. Putz, eu ia estar rica, hein? Olha, pensa nisso, hein? Eu ia estar milionária. Vamos passar um projeto aí. Plataforma, pega marido. Meu, olha. Meu Deus do céu. É, não é só pega marido não, né? Fica quieto, vai. Vamos lá. Vamos ficar quieto. Vamos falar demais, patrocinador. Eu quero que você fale agora da parte comercial. Claro. Como adquirir. Não sei se você pode falar valor. Se tem uma base, alguma coisa. Posso, posso. Porque nós estamos... É atual isso, tá, gente? O preço que ela mandar aqui... Ah, daqui a um mês eu vi. Não. É atual. Nós estamos na segunda-feira, dia 21. Estamos gravando o podcast aqui, ó. 17 horas e 20 minutos, tá? Para entrar às 20 horas. E foi, ó. Parou. Estão tirando o Sars. Essa produção... É, deixa eles. Essa foi que eu fico falando o horário e me chamou de Faustão. Aliás, vou deixar pensamento positivo aí. Muita oração para o Faustão, né? Vocês sabem que é um dos maiores comunicadores aí do Brasil, né? Que tá passando aí por uma emergência no hospital, tá internado. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. O cara é fera demais. Vamos lá? Quem é esse aí, Juliá? Quem que você colocou pra gente aí? JC Correntes. Passeios inesquecíveis começam com a escolha certa da coleira. É isso mesmo. Você trouxe coleira do JC Correntes? Você consegue pegar alguma coisinha pra gente aí? Vamos lá? Ó, muito bacana as coleiras do JC Correntes. Estão aqui com a gente também agora no programa Repórter Pet. Estão atendendo vários distribuidores pelo Brasil inteiro. Você que não conhece, vá no Instagram agora mesmo. JC Correntes, tá? Uma corrente mais linda que a outra e mais bacana. Mais bacana de tudo. Corrente top. O que é isso aqui? Essa aqui é de... Essa é a gargantilha. É a gargantilha? Caraca, que bonitinha, hein? Olha que bonitinha. Chique o negócio, hein? Ah, não sabia que era só... Tem as gargantilhas também. Olha que legal, gente. Que bonito, hein? Da JC Correntes. Chique, hein? Ó. Caramba, dá até pra levar pra minha esposa. Ô, brincadeira, esposa. Minha esposa. Minha gata, né, pô? Ah, é, bô. Pô. Não, não, não. Caraca. Que zica, fia. Conseguiu reverter. Que zica levar pra minha gata, pra minhas gatas, né? Pra minha esposa. Não, mas se minha filha ver, ela fala. Papai, eu quero, eu quero. Mas muito bonitinho, hein, cara? Muito legal. Muito bonito. Já JC Correntes. Esse aqui o que é, ô, Juliano? E é em portador. Ah, tá. Muito legal também. Muito bonito. Top demais. Legal, hein? Caramba, tem um brilho aqui que, ó. Chique o negócio, hein? JC Correntes, tá? Vai no Instagram. Tem mais deles? Não tem nenhuma grandona, não? Pra eu mostrar aí? Ele levou lá na feira pra gente essas, mas... De coleira ele não deu. Só deu de corrente. Tá bom, então, ó. Traz mais pra gente mostrar. Gostei dessas aí, hein? JC Correntes, tá? Entra lá no Instagram. Parceiros do programa Repórter Pet. Coloca mais um aí, Ariel. Vamos falar da Geoplast, né? Que tem a Pet Roy, que é o lançamento gaiola para hamster brasileirinha Black. Que o QR Code tá aparecendo na tela. É só você clicar lá e conhecer mais, tá? Abrir todo o catálogo. E coloca também mais um. Geoplast, é isso aí. PetPill, tá? Criadeira para calopsitas. Criadeira para periquitos. QR Code também aparecendo na tela. Você abre o catálogo e conhece mais produtos. Tem mais aí? Opa! Parceiro top demais, que é a Mega Fórmula. Cara, como tá crescendo a Mega Fórmula. Como eles estão entrando em vários distribuidores, tá? Com esse xixi não pode e xixi pode. Ou é xixi pode e xixi não pode. Não sei. Mas ó, é muito legal esse produto aí. O xixi pode, vocês sabem como funciona, né? Coloca ali onde você quer que o cachorrinho faça a urina. Ele vai estimular, né? E o xixi não pode. Você coloca ali no pé da mesa, né? Coloca ali no cantinho do sofá. Para o cachorrinho não fazer xixi. Produto do Grupo Mega. O Grupo Mega, como eu disse, uma grande marca que tá entrando em vários distribuidores no Brasil todo. Produto top demais. Mandar um abraço pro Cleitão. Cleitão! Vem pra cá, vem tomar um café. Saudade de você, cara. Gente boa demais. Coloca mais um anel. Opa! Cês tão hoje, hein? Chique, hein? Todo dia sabonete para cães citronela e neutro. Do Brincalhão. Tem esse produto aí? Tem? Vou fazer a Júlia trabalhar hoje, hein? Coitada. Vou fazer a Júlia trabalhar hoje, hein? Só porque ela tá cansada. Brincalhão todo dia sabonete para cães de citronela e neutro. Bonitinho isso aí, hein? Mas é bonito assim mesmo? É chique mesmo, olha. Que bonito, cara. Olha que legal. Bonito, hein? Ó. Todo dia citronela e esse aqui é o neutro. Muito legal, hein? Do Brincalhão Pet. O Brincalhão tá sempre inovando. É uma das marcas que mais investem aí em produtos. E sempre que eles vão pra feira lá, eles fazem um estardalhaço, né, meu? É muito legal. Vamos sentir o cheirinho. Isso é bom? Deixa eu falar. Cheira aí. Fiquei curio. Isso é bom? É bonito, é, hein? Ó. Ó, vou levar pra casa isso aqui, cara. Passa fácil, hein, pro cachorrão aqui. Você tá rindo? Ah, ó, é bom. É, é bom aqui, ó. Sente o cheiro aí. Deixa eu ver. Ó, é bom mesmo. Gostosinho, né? Dá pra colocar no lavabo. Fácil, fácil. Fácil. Tranquilamente. A gente já come os produtos do Brincalhão aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Você que tá vendo esse vídeo, eu vou levar pra casa. E vou colocar esse sabonete no box. A minha esposa não tá vendo, tá, esse vídeo. Eu vou colocar, vou tirar uma foto e vou botar lá no store, tá? E depois que ela tomar banho, ela vai falar, amor, que sabonete era esse? Eu vou falar, mano, sacanagem, tá? Vai fazer de verdade mesmo. Aí vamos ver se é bom o sabonete. Eu vou colocar lá. A gente tá acompanhando o store, acompanhando o store. A gente tá cochichando que é pra ela não ouvir. Não, ela não vai ver, ela não ouviu. Ela tá cansada de ver a porta e peça. Ela não aguenta mais. Não aguenta. Não aguenta, coitado. Nem eu me aguento mais, imagina ela. Obrigado. Obrigado, Vilinha. Não. Põe mais um pra gente aí. Esses aí já caíram o pix? Tá na conta? Tem certeza? Absoluto. Então tá massa. Já caíram o pix, então tá bom. Agora vamos lá, Moara. Vamos falar da parte boa agora, né? Vamos. Parte comercial. Quando você fala de um software desse aí, de uma plataforma dessa, o cara assusta, né? Assusta. Todo mundo acha que custa milhões. Vou gastar milhões isso aí e tal. Vamos lá. Hoje é acessível o preço? Super acessível. A gente tem plano light. O que é o nosso plano light, né? Aquele plano que engloba só o WhatsApp. Iniciando com duas pessoas ali atendendo, dois agentes e um administrador. E a mensalidade é R$99,90. R$99,90? R$99,90 de mensalidade. Caraca, filha. Nem uma pizza na moca. Não para, Pitu. R$99,90? Nem em BH. Pizza de BH é ruim, hein? Queria deixar isso aqui pontuado. Ah, não, não, não. Não vou falar mal. Pera aí. Então vamos falar onde a gente foi comer. E é mais caro do que a nossa cidade. Onde a gente foi comer na Micos? Como é que é o nome da cidade? Santa Rita de Sapucaí. Santa Rita de Sapucaí. Cara, nós fomos numa pizzaria ali que eu nunca comi uma pizza igual. Jura? Mas não era BH, né? É BH? Não. É Minas. Mas é Minas. Ah, é Minas. É tudo igual. Pra mim é tudo igual. Tá perdido. É que nem São Paulo, São Bernardo, Guarulhos. Pra mim é tudo igual. É ali. É Minas. É Minas. É. É. Aqui é Zona. É tudo igual. Foi em Minas. Foi em Minas. Minas. Foi em Minas. Santa. Cara, por que eu fiquei na cabeça que a gente tava em Belo Horizonte ali? É Santa Rita de Sapucaí e é Minas, cara. Não, mas pra mim a gente tava em Belo Horizonte ali. Minha cabeça a gente tava... E você tá longe de BH ali, viu? É muito... Não, não é tão longe. Tá, tá longe. Não. Tá longe. É daqui umas duas horas? Três horinhas, mais ou menos. Que isso? É sério, hein? Três horinhas, mais ou menos. Três horinhas, mais ou menos. Três horinhas daqui de São Paulo? Não. Eu calculei hoje da minha casa até o shopping onde vai ter a feira, dá seis horas e meia. Boa feira, viu, de BH? Dá seis horas e meia? Dá seis horas e meia. Da minha casa. Depende quem tá dirigindo, né? Da minha casa até lá dá seis horas e meia. Não, não pode ser. Seis horas, tá louco? Eu vou pesquisar aqui. Pesquisa aí, deve dar uma horinha e meia. Que horinha e meia, não? Não. Não é não, é longe. Pesquisa aí da cidade que a gente foi lá. É que BH tá bem ali no miolinho de Minas. Então qualquer cantinho que você tiver em volta... Pouso Alegre. Quanto tempo dá até lá? Boa pergunta. Você me jogou aqui agora? Tudo isso só porque eu falei mal da pizza? Tu é paulista. Tu é paulista, meu. Mas eu sou uma paulista quase mineira. Eu já falo ai, já falo trem. Cinco horas e quarenta e dois minutos. Obrigada. Da onde? De Santa Rita do Sapucaí até Belo Horizonte. Não, cara. Não tem isso em chão. É sério. É lógico que tem... E daqui até Belo Horizonte? Quanto tempo dá? Seis horas e meia. Isso eu digo com categoria porque... Ponte aérea aqui, ó. Então tá bom. Voltando ao assunto. Belo Horizonte não tem que saber. Pronto. É isso? Era só isso. Vai lá comer um pão de queijo, um queijinho, uma cachaçinha. Pão de queijo, cachaçinha. Oito horas. Daqui tá dando oito horas? Então nós vamos bem cedinho. Porque sete horas da manhã, eu acordei, eu calculei e tava dando seis horas e trinta. É, tem que ir cedinho. Tem que cedinho. Porque agora a hora de pico. Ah, agora a hora de pico. São cinco e meia, pô. Só pra chegar até a estrada agora é uma hora e meia. Não, e hoje é domingo, né? Um monte de domingueiro na estrada. Não, hoje é segunda. Putz, hoje é segunda, é verdade. Você vê como é que... Gente, a gente tá tudo pós-feira, tá? Tudo doido. Cadê o Rivotril dos meninos? A gente tá tudo pós-feira aqui, tá? Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Você falou do plano inicial. 99,90. O que tem nesse plano? Você tem o WhatsApp, direito a um WhatsApp. Claro, tem alguns gatilhos, algumas coisas ali que não tem. Mas, meu, você já consegue iniciar tranquilamente com esse plano. E uma coisa legal, a gente não cobra por número de CNPJ. A gente cobra por link e por usuário. Ah, que legal. Então, assim, no seu caso, você tem dois CNPJs, três CNPJs. Se você usar o mesmo link, a gente só vai cobrar por número de usuário. Caramba, que bacana. É, porque é uma coisa que a gente percebeu, né? Principalmente pra quem tem rede, o sistema é muito efetivo. Muito efetivo. Porque o cara consegue controlar ali todas as lojas dele. O cara tem seis lojas, vai aí. É, exatamente. De uma loja só, ele consegue... Desculpa, de um link só, ele consegue controlar todas as lojas. Fica tudo compactado ali. Tudo compactado ali. E ainda dá pra fazer uma jogada, por exemplo. Tem loja que é 24 horas, mas tem loja que só funciona até as 18. Fechou essa, ele consegue mandar os clientes da loja que fecha às 18 pra 24 horas. Porque aí o cara não fica sem atendimento. Caramba. Pois é, gente. Quem que fez esse software aí? Ah, aí a gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? Ah, eu não lembro. Acho que foi o Franklin. Ah, o Franklin, ó. Segunda vez já, hein? Top demais. Legal, hein? Muito legal. Quero ver na prática isso aí, gente. Tô curioso pra botar na prática aqui e começar a divulgar isso aí. 99. E o segundo? E aí a gente tem o plano completo, plano completo, que aí você consegue colocar quantos Whatsapps você quiser, rede social, tudo aí, aí sai, se eu não me engano, a partir de 350 pra dois agentes e um administrador. Ah, mas daí seria já pra uma rede de... É, pra quem já utiliza mais coisas, né? Por exemplo, hoje eu tenho, eu quero usar dois Whatsapps, Instagram, Facebook, tudo integrado. Minha loja, meu Marketplace... Você consegue citar um cliente pra gente que usa um... Ó, lá de BH... Um caso de sucesso aí que... É que a gente não tem a abertura pra falar dos nossos clientes que usam o sistema diretamente. Não, mas não precisa falar nome da empresa. Uhum, temos. Um cliente de calçada, um cliente de... Sim, hoje a gente tem, dentro do ramo patch mesmo, a gente tem, inclusive, a gente tá homologando pro software do meu cliente conversar com o meu sistema. E aí o sistema já vai fazer essa conversa direto. Por quê? Ele é um distribuidor, orçamento, ele só vai colocar ali o número do orçamento, já vai mandar direto pro meu sistema, os valores. Caramba, que legal. É. Clínica. A gente tem um hospital veterinário também, que utiliza muito o sistema. E tem um pet shop que eu posso falar, que é o Pet Diniz. O Pet Diniz, ele utiliza o nosso sistema, já tem aí uns quase dois anos. Tem mais, quantas lojas são? Hoje ele tá com uma loja lá em contagem, e tá abrindo, a ideia é crescer, expandir bastante. Então ele já tá começando com tudo desenhadinho, pra só deslanchar. Caramba, que legal, né? São cases bons de sucesso. Porque assim, hoje na época que a gente vive, isso aí é um atalho, né? Vou pegar uma cola minha aqui, não vou puxar meu papelzinho do bolso. Vamos lá, vamos lá. Só pra falar, porque eu tava dando uma olhada nos números, né, que a Centro sempre manda. E ele falou que no mundo, fechando ali de venda em cima de rede social, mais de 492 milhões de valor. Só ali em cima de marketplace, WhatsApp, mídia social, Instagram. Não dá pra gente ficar de fora desse mercado. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muita gente. E outra, né? O leque de pessoas, de empresas que você pode atingir. Eu acho que o mais importante hoje, Jorge, é a fidelização. Sendo sincera. Também, também. Sendo sincera. Eu acho de verdade. Melhor até do que... Eu vou te dar um exemplo por mim. Eu trabalho mesmo. Igual, você é, pô, putz. Quem tá vendedora no meio pet, se a gente não trabalhar muito, a gente esquece. Então eu trabalho assim, pra dar pau. E eu esqueço. Esqueço mesmo. Então se não é o pessoal me lembrar que eu tenho que comprar o tapetinho, que eu tenho que comprar a minha ração. Eu vou lembrar. Quando que eu vou lembrar? Quando eu chego em casa, eu vejo que acabou. Chegou em casa, eu vi que acabou. Vou pela minha rota de fuga. Que é o quê? Porque sou de Minas, e em Minas tem uma Araújo em cada esquina. Vixi, drogaria Araújo. E lá vem de, meu, de chinelo. São duzentas. Putz, eu falo que pra um bairro ser considerado bairro lá, tem que ter no mínimo duas Araújos. E lá tem tudo. Então assim, o que eu vou fazer? Vou esperar o pet de confiança abrir, ou vou pegar a ração do meu cachorro na Araújo? Vou pegar a ração do meu cachorro na Araújo. Pra vocês terem noção que ela tá falando da drogaria Araújo aqui. É a mesma coisa que agora tá acontecendo aqui com a Oxo, em São Paulo. É Oxo, Oxo? Oxo, você fala? É. Não se fala Oxo? É Oxo? Oxo, Oxo. Cada esquina em São Paulo tem uma agora. Depende do seu inglês, né? Se for o inglês britânico... Oxo. Não é? Nós é Zona Leste, nós é Zica, nós é Oxo. É isso. Nós é corintiano? Não, nós é São Paulo. Nós é tricolor. É mesmo? Todo mundo? Não. Não, não. Aqui tem São Paulino, tem Corintiana, tem... Santista não dá, né? Santista, a viva do Pelé aqui, não tem jeito. Tá chorando até hoje. Não, caralho não tem que ganhar, amor. Ganharam uma aí. Com o Pelé ajudou, teve um gol milagroso. Acenderam uma vela. O que a bola fez ali? Eu não entendi, né? O Pelé entrou em campo. Foi um vento, bateu um vento. É, mas eu falo, eu gosto bastante de Corintiana. Tanto é que eu casei com duas, né? Tive dois casamentos, né? A primeira com Corintiana, a segunda com Corintiana também. Nem doente falar mal do Corintiana também não, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, então tá bom. É. Só pra saber. Mas é sério, a fidelização hoje eu acho que é realmente o mais importante. É você, meu, você hoje faz um trabalho tão pesado em cima de investimento. Não, você tá falando aqui, eu tô imaginando, né? Você consegue até abrir o leque de produtos que você pode oferecer, ofertar pro teu cliente, né? Você tá no canal ali direto com ele. Direto com ele. E você consegue filtrar, eu consigo filtrar, por exemplo, vamos falar aqui de um produto de recorrência, um Bravecto. Você sabe que de 90 em 90 dias aquele cara vai precisar comprar um Bravecto. Ele vai precisar comprar. Então você consegue colocar pro sistema te avisar. Ele abre no WhatsApp pra você. Ele abre dentro do meu sistema pra você uma mensagem. Lembrar o seu cliente de comprar Bravecto. Pronto. O que que o seu funcionário... Não tem desculpa pro seu funcionário nesse caso. Abriu a tela pra ele. O sistema lembrou ele. Lembrar o Joãozinho de tomar banho. Lembrar a cabana, a ração. Exatamente. Entrar em contato com o fulano porque tá na hora da vacina dele. Então tudo que remete à fidelização que você consegue trazer o cliente pra você é muito importante. Como é que você capta essas informações do cliente? Você diz do... Conforme você vai utilizando o sistema. Tá. Então assim, você vai... É aquele cadastro. Vamos fazer um e-mail. É isso? Isso. É isso que o pessoal faz nas lojas com a gente. Sim, sim. Ah, pode deixar seu e-mail aqui e tudo. É isso? Tem mais, né? Hoje, muito legal. Hoje você consegue deixar mensagens salvas, que a gente fala que tem uma galeria. Então, tanto mensagem, vídeo... Você deixa tudo lá. Seu funcionário não precisa ter aquilo no computador dele. Lugar nenhum. Já fica salvo ali, armazenado, tudo na nuvem. Por quê? Vamos aprimorar o cadastro? Porque o pessoal aqui tem muita pressa, né? Todo mundo tem muita pressa. Chega lá, passa o telefone. Oh, me passa o seu CPF? Nossa, ninguém quer passar o CPF. É incrível. Parece que ele te passou o seu CPF e automaticamente caiu 50 mil no seu Pix. Então, deixa pra depois. Aprimora o cadastro com o tempo. Como? Vai ficar enchendo o saco do cara? Não, você já tem a mensagem pronta. Chama o cara no WhatsApp. Dispara a mensagem. Aprimora o cadastro. Eu fiz até uma promoção, né? Assim, ó, você que cadastrar teu e-mail aqui e o teu CPF, no próximo banho você vai ter 10% de desconto. Dá pra fazer alguma coisa assim. E a gente sabe que tem softwares hoje no mercado, vamos falar um pouquinho de ERP aqui, fugindo um pouco do Omnichannel, que tem uma fidelização muito boa com o cliente. Que faz esse tipo de coisa. Você mesmo já trabalhou com isso há anos com a Moura. Não tem. E essa parte de fidelização do cliente é muito importante e eles trabalham muito isso também. Produto recorrente, vacina, plano de vacinação. E dá pra interligar os dois já? Já dá pra... Estamos conversando. Sexta-feira tem uma reunião com o Felipe, já puxa o gancho, já fala pro Franklin vir pra cá, a gente já casa tudo. Cara, vai ser sensacional, hein? A nossa ideia é realmente facilitar, tanto pro cliente da ponta, que pode te chamar de aonde for, que você vai atender com eficiência, até pro cara que tá administrando. Que já vai conseguir ali homologar. Eu gosto muito, eu acho muito legal isso, é aquilo que você falou bastante, né? A gente tem um trabalho hoje que é cansativo pra caramba, não dá pra lembrar de tudo, a logística não é fácil da nossa vida, né? Vai pra cá, vai pra lá, leva filho pro colégio, leva filho não sei o que, e tem que ir pra empresa, tem que filmar, tem que... Meu, você tendo isso na mão, você que tem uma empresa, um pet shop, tendo uma plataforma dessa, junto com um software, meu... O modo de dizer, vai, você trabalha de casa, né? Você consegue... Você pode trabalhar da onde você quiser. Ter o controle, né? Das Maldivas, né? Que é melhor do que de casa. Chique, né? Tô falando que ela é outro nível, né? Não, a gente pode trabalhar da praia, tomando uma água de fogo. Ariel, fica quieto que você, no máximo, praia grande, tá que nem eu. No máximo. No máximo praia grande, viu, Ariel? Tá que nem eu. Osasco. Não. Osasco nem pré-feita, hein, cara? Pré de Osasco. Long Beach. Como é que é? Long Beach. Long Beach, né? Long Beach. Long Beach. Nós tá pobre, hein, Ariel? Praia Grande, Peruíbe, Itanhaém, São Vicente, nada contra, né? Que eu sou de Santos. Sou de São Paulo, mas vim a vida inteira em Santos, né? Então... Você e o Chorão, né? É o Chorão. O Chorão é parceiraço. Mas, cara, você tá falando aqui, eu fico imaginando, né? Como isso facilita pra caraca a vida da gente, né, meu? É a ideia. A ideia é facilitar a vida do cliente sempre. E do dono da empresa também. Porque, às vezes... Juro pra você, Jorge, a quantidade de gente que eu falo assim, Oh, quantas pessoas você atende no WhatsApp? Não sei. E no Instagram? Não sei. Você fecha? Fecho. Quanto? Não sei. Como que você consegue ter uma métrica? É, porque o cara não sabe o... O que ele tá vendendo, às vezes. Não tem o controle... Tem. Não tem. Não tem o controle do que entra, do que sai. Se foi efetivo, se não foi efetivo. Porque aí é onde a gente chega, né? Vou fazer ali um investimento em tráfego, que é caro. Você sabe. Hoje, qualquer investimento que você faz ali é muito caro. Se paga, tá? Vou falar pra vocês que se paga. Se você souber... Exatamente. Se trabalhar direito, se paga. Às vezes o cara investe naquilo e não consegue dar conta. Por quê? Porque ele não tem meios pra isso, né? Quando você tem um software que consegue unificar tudo, que traz o público do tráfego pago, do tráfego orgânico, pra dentro de uma plataforma, que vai facilitar no atendimento, que já vai filtrar. Você já vai saber de onde que aquele cara veio, o que ele tá procurando, se ele quer financeiro, se ele quer compra, se ele quer vete, estética. E o mais importante, se ele saiu satisfeito dali. Se a venda foi concluída, se ele conseguiu agendar, se ele achou caro, por que não. Por quê? Porque aí você consegue tirar tudo isso em relatório, depois sentar na mesa e falar, e aí, galera, o que a gente pode fazer com isso? E é muito importante agora, falando aqui da fofoca, hoje o seu cliente, utilizando o meu sistema, consegue dar uma nota pro atendimento. Olha que legal. Então, no fim do atendimento ali, ele pergunta, gostou do nosso atendimento? Deu uma nota de 1 a 5. E tudo isso, você como administrador, consegue puxar. Por quê? Ué, se o cara te deu uma nota baixa, alguma coisa aconteceu. Espera um pouquinho. Quem atendeu? Que horas que atendeu? Como é que foi? E aquilo que você falou, dá pra ler, né? Dá pra ler tudo. Ele consegue puxar pra quem que foi aquela nota baixa, de qual atendimento que foi, ler o histórico inteiro, consegue até imprimir a conversa, pra sentar pro cara e dar aquele feedback pro seu funcionário também. Cara, legal demais, hein? Muito bacana. Quero conhecer esse produto. Vamos instalar aí já na minha máquina. A Julinha tá lascada, hein, Julinha? Não, a Julinha, rapidinho, prometo. A Julinha é ligeira. A Julinha é ligeira. Lascou, hein, Julinha? Faz o seguinte, ó. Bola alguma coisa aí, liga pra tua gerente aí agora. Fala pra ela fazer uma promoção, alguma coisa, pra quem estiver vendo aqui. É, vou mandar uma mensagem aqui. Viga pra ela, depois a gente solta no Instagram, uma promoção pra quem estiver vendo no Instagram do Repórter Pet. Bola alguma coisa aí, vamos divulgar isso aí pro Mercado Pet. Perfeito. Tá? Eu vou conhecer antes, tá, galera? É. Vou conhecer antes. Vou conhecer a plataforma antes. Se for top, a gente solta no Instagram aqui um link especial pra vocês, tá? Combinado. Vamos falar de mais patrocinador, que minha voz tá acabando, ó. Tô vendo, daqui a pouco eu vou apresentar o programa. Quase. Vambora, vambora. Tá contratada. Vamos falar da BOD. É o seguinte, ó. Cats BOD. Meu, top demais esse granulado. É muito bom. Ele é a base de cereais, tá? E 100% natural. Meu, a Cats é sucesso. A Cats está comigo lá na Gazeta, tá? Já estamos fazendo os merchan lá, tá sendo um sucesso. Tá sendo muito bacana. A Cats tem uma infinidade de produtos. Tem areia. Eu costumo falar pra todos os tipos de gato, todos os tipos de bolso, né? Então, é sensacional. E essa daí, o que acontece? Ela deixa o cheiro da urina... Ela tira o cheiro da urina, tá? Então, por ela ser em base de cereais, ela suga muito mais o cheiro da urina. E o que é legal, você descarta em vaso sanitário. Então, top demais. Produto aí, amigo do meio ambiente. Então, isso que é top. A Cats é sensacional. Entra lá no Instagram da Cats, entra na Alphapet Granulado e conheça os produtos. O estande da Cats estava top, né, galera? Estava top. Os caras fizeram bagunça, hein? Neto, Souza, Marcos Assunção, Xaropinho. Tinha um repórter pet lá também. Esse é o mais fraquinho, tá ligado? Mas tava lá também. Que bicho que esses caras são folgados pra cacete, hein? Vamos lá. Coloca mais um pra gente aí na tela aí. Que é isso aí? Ah! Parceria nova. Cat, Dog e Sia. Eles mandaram aí, já pra seguir o Instagram. Cat, Dog e Sia. Que é a famosa Cat, Dog. Fabricante de produtos para higiene e embelezamento veterinário. Esse é o Instagram deles. É isso aí. Então vamos lá, galera. Já segue, tá? Cat, Dog e Sia. E pra começar, delicadeza e frescor. Chique o negócio, hein? Quem que fez você, Júlia? Delicadeza e frescor. Talco vegano para higiene de cães e gatos. Produto 100% vegano. Você é vegana? Você é vegetariana. 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 Mas você é do... Opa! Da paz, amor. Estou da paz, amor e namastê. Olha que produto top demais, hein? Olha lá. Talco banho a seco para macho, para fêmea, para filhotes e para gatos. É isso? Top demais, hein? Que produto legal. Cadê? Eles mandaram esse talco já aí? Não? Não tem ainda aí? Então pede pra galera, né? Eles estão estreando hoje, né? Estão estreando hoje aqui no nosso podcast. Muito bacana. Valeu, galera da CatDog. Mandem mais produtos. A gente quer mostrar os produtos de vocês. Que legal isso aí, hein? Bonito, hein? Esse aí é o gatinho. O gatinho e o... É um cachorrinho do lado ali? É um gatinho e o cachorrinho. O mascote deles, né? Muito legal. Mandar um abraço aí pra toda a galera da CatDog. E tragam mais produtos pra gente poder mostrar pra galera, né? Pra todos os pet shop. Parabéns aí pelos produtos. Bonito, hein? Top demais, hein? E ainda bem que não tá aqui. Senão eu já ia levar isso daí lá pra BH comigo. É mesmo? Pros meus meninos, né? Vou preparar um kit, então. Ah lá, também. Você gostou da CatDog? Gostei da CatDog. Então manda um abraço pra galera da CatDog. Pessoal da CatDog, sou vegetariana. Produtos veganos hoje estão em alta no mercado. Conscientização é tudo, né? Não é que eu sou a chata da vegana, não. Não, mas é... Mas é importante. A gente tem que pensar no meio ambiente. E eu tenho dois meninos em casa. Adotei dois cachorros na pandemia. E vamos mandar o kit pra ela, então. Quero o kit. Vamos mandar o kit da CatDog. Legal demais. Muito bacana. Valeu, pessoal. Põe o próximo aí. Tem mais? Mais um? O que é isso aí? Amigos? Vocês conhecem a Amigos? Conhecem? Vocês comeram pizza lá na Amigos? Vocês foram na faculdade que a Amigos começou? O que vocês acharam da matéria? Vocês estão ficando famosos os dois, viu? Que todo mundo olhava vocês na feira e falava Ah, era eles que estavam no carro, né? Então vai lá e assiste Repórter Pet na Estrada, né? Olha. É. Viu como ela tá intimando? Tá intimando, né? Assim, ela é brava pro caramba. Pô, é. Ela é brava, ela é brava. Assistam Repórter Pet na Estrada. Pô, já tem quase 4 mil visualizações, hein? Daqui a pouco tem mais um, né? Ah, é. Vamos gravar. Aonde a gente vai? Você sabe já? Nós vamos na Quetz. Tá, nós vamos na Quetz. Como é que é o nome da cidade? Jurumirim. Jurumirim? Tem certeza? Existe isso aí? Jurumirim? Isso. Isso aí é nome de índio, rapaz. Jurumirim. Vê se é isso aí mesmo. Jurumirim. Deve ficar ali a uma hora de BH. Tudo pro Jorge ficar uma hora de BH. São Paulo. Não fica uma hora de BH. Não, é São Paulo. Jurumirim. Nós vamos estar indo na Quetz, mas vamos falar da Amicos, então. Pra quem não assistiu, assistam. O Repórter Pet na Estrada foi muito legal. A gente mostrou como começou a Quetz, que foi dentro de uma incubadora. A Amicos. A Quetz não, a Amicos, a Amicos. Como começou a Amicos? Calma, gente. Eu tô pós-feira aqui. Ah, na feira. Ele tá na feira. Eu tô indo assim, ó. Como começou a Amicos, que foi dentro de uma incubadora. Foi legal pra caramba. Dentro de uma faculdade. O quanto eles investiram e o quanto a empresa tá bonita hoje com produtos aí sensacionais, né? Ali, ó. O pau do Chico. O famoso pau do Chico. Ele mandou aí? Tem pau do Chico aí? Não tem. Não tem pau do Chico? Ele mandou aí. Onde vocês enfiaram o pau do Chico? Opa, não precisa responder. Pau do Chico. Vamos lá. Tem as bolinhas, né? Dispenser, que é a Crazy Ball. Tem a... Os bebedouros. Tem os brinquedos. Ah, Amicos. É sensacional. Crazy Ball tem? Onde você enfiou o pau do Chico, Ariel? Eu acho que não peguei. Aqui, ó. Crazy Ball da Amicos, tá? Sensacional. Produto muito top. É um dispenser, né? Um comedor com dispenser. Que você abre aqui, coloca e regula ali a quantidade que você quer que caia, né? Então, muito legal. Amicos parceira demais do programa Repórter Pet. Acabou, patrocinador, hoje? Faz um kit bonito pra moar aí, pô. Olha lá. Vou deixar. Só corrigindo aí. Jumirim. 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 O que você tinha falado? Jumirim. Jumirim. E o que que é? Jumirim. Jumirim. E o que você tinha falado? Meu. Legal demais. Faz um kit top aí pra moar. Você tem o quê? Cachorro, gato? Eu tenho dois cachorros. Dois cachorros. Dois vira latinha. Qual o tamanho? Vira lata? Um pequenininho assim e o outro vai saber Deus aonde ele vai chegar. Faz um kit com brinquedinho pra ela, shampoo aí, que a moara... Sempre assim. Merece. Moara, vamos lá. Por que que o cliente tem que ter o teu produto? Primeira coisa, né? Efetividade de atendimento. Fala aqui mais perto do microfone. Isso. Tô muito longe, melhorou? Isso. Bora puxar o microfone aqui pra você ficar mais confortável. Sério, vamos lá. Hoje, o cliente, ele precisa ter um atendimento de ponta. A concorrência é muito grande. Muito grande. Você tem que mostrar o seu diferencial. Você tem que ter um diferencial no seu serviço. Tem que ter um diferencial no seu atendimento. Não só no seu atendimento presencial, que hoje a gente considera demais. Mas em toda forma de atendimento, né? Eu acho que quanto mais você trata bem o seu cliente, mais você traz ele pra você. Mais você fideliza. E hoje o meu sistema, ele realmente faz isso. E a gente fala que a gente aumenta realmente em 40% ali sua venda. Mas muito mais do que isso, né? A gente cria uma família mesmo. Porque conforme você vai lembrando ali... Lá é. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Eu brinco que é Casa de Ferreira e Espeto de Ferro. Porque a gente usa o sistema dentro da nossa empresa também. Então todo o nosso atendimento é feito via sistema. E a gente percebe isso internamente. A gente traz os nossos clientes pra perto e usa muito o sistema pra isso. Legal. Eu vou testar, galera. Vou testar. Vou colocar aqui. Tá? E com certeza... Eu boto fé na Moara. A Moara não ia... Não ia te trazer coisa ruim, né? Uma grande profissional do mercado pet aí. Trabalha pra caramba. É uma... Uma mulher que tem um nome consolidado no mercado aí. Todo mundo conhece. Então com certeza ela vai trazer. Ela trouxe um produto de excelência pra gente, tá? Então obrigado, viu, Moara? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Nós vamos deixar o link. Combinado. Deixar o link pra galera poder acessar. Combinado. Aqui abaixo do vídeo. O Instagram qual que é? É únicocontatopet. Tá, arroba únicocontatopet, tudo junto. Tá. Tá aparecendo aí? Apareceu. Tá mesmo? Você tá rápido, hein, Aniel? Tu viu? A Moara te deu um pix também? Ainda não. Ainda não. Mas ela vai te levar no chalézinho? Eu vou levar você no chalézinho. Vamos mandar esse corte pra Bruna. Ouviu, Bruna? Não vou mais, Bruna. Ouviu, Bruna? Ele não vai subir o ar. Vai falar que deu pau no programa inteiro. Com o meu arquivo. Com o meu arquivo, tá, Bruna? Bruna, ele tava todo empolgado aqui. Falando que ia pro chalézinho. Me tira, Bruna. Me leva pra Minas. Vamos pro chalézinho. Vamos pro chalézinho. Mentira? Ele falou que nem gosta de sertanejo. Nem gosta. Você tava no show sertanejo ontem, seu cara de pau. Mas ele vai levar ela. Você tava no show sertanejo ontem. Foi pra acompanhar a Bruna. Foi pensando na Bruna. Você é mentiroso, Ariel. Você tava no show sertanejo ontem. Tava conversando aqui. É, não sei quem. Eu saí quando não sei quem. Ariel. Bruna, o Ariel falou assim que ia lá no Mercadão Municipal comprar queijinho. E goiabada pra fazer Romeu e Julieta pra você. Foi isso. E eu? Falei o quê? A mesma coisa. Ganhou o mês. Bate-se. Ganhou o mês. Anuncia. Produção pra ela, né? Anuncia. Tá bom demais. Obrigado, Mora. Eu que agradeço. Obrigado por ter ouvido. Ó, não pedi pra ninguém não, mas vou falar, todo mundo falar assim, não, eu vim pelo Repórter Patch, eu vou dar e fechar com a gente o plano completo, administrador gratuito, então você vai ganhar ali um administrador, que é como se fosse um usuário, e mais 30 reais de desconto na mensalidade. Show de bola, show de bola. Então vamos divulgar pra galera. Vou instalar na minha máquina já essa semana. Por favor. Julinha que vai tomar conta disso. Julinha, tá contigo. Julinha, eu prometo que duas horinhas a gente já deixa o trem rodando. Braço direito, braço quinto, vamos lá. O trem. O trem, o trem rodando. O trem rodando, não é o peão rodando, é o trem. Aqui em São Paulo quem roda é o peão. Lá em Minas é trem. É trem, uai. Não é isso? É o trem? Os trem mudam. O que mais que você falou aí é... É arredar, é nu. Nu. Nu? O que que é nu? Nu. Que trem bom. Nossa. Nossa. Caraca, eu preciso ir mais pra Minas. Uai, precisa. Passar lá no Mercadão, comprar Romeu e Julieta. Então é o seguinte, galera. Até a próxima, porque agora eu vou fazer a mala que eu vou pro chalézinho. Semana que vem a gente volta. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No Spotify também nós estamos? Óbvio. Caraca, vocês estão chiques, hein? Nossa. Onde mais a gente tá? No Spotify, no Instagram, no TikTok, que mais? No YouTube. Tem mais alguma plataforma que eu não sei? Não? Se inscreva no canal. Curta, compartilha. Deixa o like, curta, compartilha. E a gente tá assim hoje, é porque a gente tá no ritmo pós-feira. Eu ainda tô no domingo, né, Jorge? Você tá no domingo ainda? Eu tô no domingo. A gente tá meio devagarinho ainda, tá? Mas tamo voltando. Mas não deixamos de entregar um conteúdo top pra vocês, tá? Então você já sabe, toda segunda-feira tem podcast do Repórter Pet. Quarta-feira tem Gigantes do Varejo Pet, que eu apresento junto com o Ricardinho. E sexta-feira, Pet Conecta Cast, o podcast oficial da Pet South America. Até a próxima, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Valeu! Fui! 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 Obrigado.